Olá, como é que você está? Está bem? Eu estou ótima, por isso que eu estou aqui no nosso encontro semanal. Hoje, primeiro, eu vou brigar com o nosso convidado, depois vai voltar tudo ao normal, tá bom? Nós estamos recebendo hoje o ator Gabriel Valentim. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço que você está dando aqui, é muito importante aqui para mim, que estou no início dessa caminhada repentina, então, assim, só tem que agradecer. Mas no início já foi mal. Foi o que aconteceu, né? Foi uma fatalidade, né? Mas... Gabriel participou da novela Reis e ele era mal, então, estou reclamando. Com razão, nesse caso, com razão, que o personagem realmente ali é um filisteu, um gigante, que eu tive que mergulhar, estudar, né? Estudar um pouquinho dele. E, assim, eu tinha referência de outros irmãos, né? Do próprio Golias. Já recebi um aqui. Então, você sabe como é que ele já deve ter explicado um pouquinho, né? Como é que é esse processo. Desde a concepção do personagem, né? De aprender o workshop de luta e tal, que foi bem completo, na verdade. Você foi o primeiro, você foi o Golias. Não, eu fui um dos irmãos, eu fui o último que morreu. Você foi o último que morreu. Você foi o que não quis ir. É, na verdade... Desparte do que não quis ir. Exatamente. Eu sou um gigante citado na Bíblia como seis dedos, né? Que é um gigante que não se fala muito o nome, ele era muito místico, assim, né? Ele era o diferente deles todos, né? Ele era o mais abrutalhado, digamos. E, na trama, ele não queria participar, porque ele não queria servir o rei Axe, na verdade. Ele achava que os gigantes ali se sentiam como pessoas diferentes daquele povo, né? Que veio formar a Felicia, né? Eles já estavam ali. Bem, então você era um dos irmãos de Golias. Exatamente. Correto? Que foi o último a morrer. Sim, eu fui o que mais resisti, né? Em querer lutar, né? Ao lado do rei. E essa resistência era o quê? Era por não lutar com o rei, que é um enlouquecido, ou por medo de Davi, que tinha matado Golias? Na verdade, o que fica claro pra gente, né? Que começou a fazer a pesquisa, é que a gente não se sentia parte daquele povo. A gente não queria se sentir um súdito do rei. A gente, hierarquicamente, na nossa concepção, estaríamos acima dele. Então, não existiria uma natureza de tipo, o rei está acima e nós abaixo. Era meio que, tipo, nós olhamos o rei de cima, na verdade. Então, aceitar a ordem de alguém que a gente... Como se fosse um escravo dele. Exatamente. A gente não aceitava meio que essa hierarquia montada. Porque ele só contava com vocês, né? Na verdade, a Felicia tinha um exército bem treinado, eles tinham, detinham, na verdade... Ah, não conseguia vencer daí. É, porque eles tinham um deus, né? A verdade toda que faz a coisa ser interessante é essa. Como que uma potência, né? Ali daquele lugar que detinha a tecnologia de forjar, todo o equipamento bélico, né? Tinha as melhores armaduras, ainda assim perdeu com o povo que não detinha esse tipo de tecnologia, né? Só tinha fé. Mas o seu gigante, ele é citado na Bíblia? Sim, ele é citado na Bíblia. Ele é citado na Bíblia como, assim, ele fala, se eu não me engano, a citação falou. Existia ainda um homem de alta estatura que tinha 24 dedos. Seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pele. E ele também injuriava Israel, mas foi morto por Jônatas. Então, assim, era uma pessoa meio que grotesca, né? Até mesmo para a realidade de um gigante que já era uma figura muito grotesca. Com todo respeito, não foi difícil para você fazer o personagem do gigante, né? Na verdade, eu sou uma pessoa bem ao contrário do gigante. Eu sou bem tranquilo. Não, eu estou falando a nível de estatura, fisicamente. Mas, assim, quando eu comecei a construir o personagem, eu comecei a reforçar algumas coisas de estereótipo, né? Eu projetava o queixo para falar, eu fazia uma cara mais fechada, arregalava os olhos, para ter essa distinção de ser uma coisa meio que abrotalhada, né? Eu não queria fazer um gigante caricato, mas eu também não queria fazer um gigante como se fosse uma pessoa normal, assim. Eu queria fazer uma coisa diferente. Então, meu estudo foi meio sempre por esse lado. Você já conhecia essa história antes da novela ou não? Conheceu com a novela? Não, eu sabia dos Golias, né? Eu acho que todo mundo tem meio que uma memória, né? Desse conto, né? Dessa passagem. Só que os outros gigantes, ninguém eu acho que sabia, assim. Só quem estuda mesmo a Bíblia vai ter uma ideia, assim, mas eu nunca tinha ouvido falar. Foi o primeiro contato, contando que eu levei um susto, né? Quando eu fui falar, eu falei, mas existia? Eles estão colocando isso daí, alguma coisa que está sendo adicionada para fazer a trama ficar mais interessante? Mas depois eu fui ver que eu fiquei mexendo. Inclusive, falam que as quatro pedras restantes de Davi eram para os quatro gigantes que estavam ali, né? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi ali, realmente. Agora, se você não quiser responder, fique à vontade. Você tem uma religião? Sim, eu sou da Umbanda. Da Umbanda. Muito legal. E aí você parte de fazer uma novela católica. Uma novela cristã. Para mim, não existe... Assim, eu como um bandista, o sincretismo é o que forma a minha religião. Foi uma boa experiência? Muito boa. Eu acho que eu aprendi muito, principalmente com as pessoas ali que estavam atrás das câmeras, né? O instrutor, o preparador de elenco. Então, assim, foram pessoas que realmente nos ajudaram, né? A aprender como é que é o ofício, né? Isso é um ofício. Você pode aprender. Tem pessoas que já têm uma naturalidade mais fácil, né? E conseguem atuar de uma maneira muito mais natural. Mas, assim, dá para você aprender muita coisa. E tem profissionais ali muito bons. Pessoas muito gabaritadas ali atrás das câmeras. Você já atuou há quantos anos? Então, foi uma coisa muito repentina. Eu comecei a atuar. Foi para a novela que me chamaram. Então, você estreou ali? Foi uma estreia já na TV. Foi, assim, uma coisa curiosa. Comblega, assim, uma pessoa que eu tinha contato na academia. Ele já tinha feito algumas participações, né? Na própria Gênesis, se eu não me engano. E alguém perguntou para ele. Ó, precisam as pessoas de determinado tipo físico, estereótipo, né? Barba e tal. Eu usava a cabeça raspada. Nem tinha cabelo grande. Então, assim, ele falou. Pô, conheço uma pessoa. Eu vou te passar o contato. E foi assim. Eu passo o contato. Eu mandei algumas fotos. Aí, depois, me convidaram para ir lá. Fazer os testes, né? Do elenco. Fazer o workshop. E eu fui passando, passando. Assim, achando que seria uma simples aparição, assim. Uma coisa muito rápida. E depois que eu fui vendo a dimensão que era realmente um personagem que ia durar, né? Eu tive que correr atrás do DRT e fazer tudo. E procurar cursos, né? Para começar a ter o domínio, né? Sobre aquilo. Você sabia ou você imaginava que uma novela bíblica tivesse essa repercussão como tem? Olha, eu sei porque muitas pessoas, assim, que eu conheço assistem, né? Eu comecei a assistir depois que eu comecei a trabalhar. Porque eu não tenho hábito de ver TV. Não tenho. Eu perdi esse hábito. Não hábito que eu perdi totalmente. Acredito que muitas pessoas também perderam esse hábito, né? Com mais plataformas de séries. Você acaba meio que selecionando muito o que você quer ver. Mas, assim, eu comecei a assistir e comecei a ver que tinha muita gente que assistia. Contando que eu fui reconhecido, assim, algumas vezes, assim. E eu ficava, tipo, mas como assim a pessoa viu, assim? Eu achava que ninguém ia me notar, né? E a... Pô, ninguém ia me reconhecer. Mas começaram a me reconhecer. E eu comecei a ver que o quão abrangente é essa exposição, né? E eu não esperava, realmente. Você tem uma religião. Religião de umbanda. Religião genuinamente carioca, né? Brasileira. E você, dentro dessa novela bíblica, aí você vê toda essa repercussão. Pra você, as pessoas têm a vontade de conhecer a história das religiões? Eu acho que a teologia, assim, eu gosto muito de história, né? História, filosofia. Foram matérias que eu sempre tive muita vontade de aprender cada vez mais. Eu leio bastante. Você está com um livro em um outro programa. E eu comecei a lembrar da minha infância, né? E, assim, meu avô era daqueles que tinham os almanacs, né? Então, assim, a gente lia e conhecia o mundo ali. Os animais, assim, a pré-história. E esses assuntos sempre permearam a minha infância. E a literatura em si mesmo. A filosofia, Platão, Sócrates. A gente começava a ler. Tinha muito livro na minha casa. Então, assim, esse primeiro contato, eu acho que me formou. Nesse sentido de querer sempre aprender. Então, quando eu resolvi, assim, estudar o personagem, eu falei, não, vou estudar o que eu consegui dele, né? Porque é uma coisa muito escassa, muito pouco que fala. Então, eu fui pegando um pouquinho de outro, fazendo um pouquinho do outro, pegando uma referência ali pra montar. E, assim, a teologia, eu acho que explica muita coisa da humanidade, né? Você tem vários povos, né? Cada um com a sua teologia, né? E você vê como aquilo é enraizado, né? Na cultura deles, né? E pra gente, é a mesma coisa. Quando eu comecei a ler também sobre religião, como eu comecei a entrar na minha religião, eu busquei também ler, ter um fundamento daquilo que eu sou meio que... Eu gosto de saber. Me incomoda quando eu não domino um assunto, mesmo que eu tenha... Não seja um expert, mas eu gosto de ter alguma noção, né? Então, porque muitas pessoas perguntam, né? E é muito chato você falar, ah, não sei. E a pessoa, poxa, você tá na religião há tantos anos, você não tem ideia, você nunca buscou saber. Então, assim, eu sempre procurei saber. E eu gosto dessa pesquisa, né? Eu acho que a gente só cresce. E quando a gente começa a pesquisar as outras, você vê como tudo tem uma confluência, né? Tudo vai... É aquele negócio, todos os caminhos levam a Roma, né? Você vai chegando e entende que, caraca, mas essa mitologia aqui grega também tem na mitologia egípcia, que tem na mitologia urubá, que vai repetindo. E da Babilônia, assim, é uma miscelânea que leva ao mesmo lugar. São caminhos que se cruzam em vários momentos. Exatamente. Você não pode dizer que é só aquela religião seja exclusiva. Sim. Inclusive, o Carlos Menezes, que é dentro do Instituto Expo Religião, é o representante muçulmano chiíta, ele montou uma foto para nós muito importante que eu uso até hoje, que são todas as mulheres de cada religião, pelo menos das religiões que compõem o Instituto. 28. O que todas tinham de igual? O pano de cabeça. Todas. Todas estavam ajoelhadas e todas usam pano de cabeça, tirando a judaica que usa a peruca. Mas todas, o que elas protegem? A cabeça. Sim, é um chakra. Então, a gente sabe que a cabeça é o mais importante. É o que a gente realmente tem que resguardar. E isso é uma foto que eu uso muito e que eu gosto muito. Mas, além disso, a gente vai se encontrar em várias coisas, a nível de comportamento também. Também. Dizendo, nessa história você fala da tua não concordância com o rei Filisteu. Mas vocês adoravam os mesmos deuses? Sim. Baal, né? Era um deus que a gente adorava, né? Dagon, era um deus também muito presente ali. Na verdade, o Dagon, na tríade dos deuses, era o mais, assim, o principal, diria, para a gente ali da Filisteu. Então, imaginar um exército como o Davi, que tinha um deus que não tinha imagem, que era um deus invisível, e que conseguia vencer vocês, era algo difícil. Sim, a gente, assim, quando você pesquisa, né? Você vê que essa coisa de um deus invisível sempre incomodou as outras religiões, né? Que estavam em guerra, né? Os outros povos todos. Achavam que isso fosse uma coisa, uma fraqueza, né? Ah, esse deus é... Quando o cristianismo já remonta à ideia do Cristo crucificado, as outras religiões pagãs, né? Também achavam isso. Pô, como um deus que tem que ser um expoente de força e potência está pregado numa cruz, ele é fraco. Então, eles colocavam isso também para as pessoas que estavam ali dentro daquela religião, né? E a maioria das vezes, aquele deus que eles achavam que era o fraco, o povo vencia, né? Apesar de ele ter sempre dito... Não, sim. ...que ele veio para ela morrer. Sim, sim, sim. Mesmo assim, as pessoas não aceitaram aquela... Não, é, porque é uma coisa da época, eu acho, né? Inclusive, eu gosto muito de mitologia nórdica, né? E tem muita coisa em comum também com o cristianismo em muitos pontos, né? O principal deus dele, Odin, também morre e ressuscita. Então, assim, eu acho que a história da humanidade... Eu acho que tem muitas formas dos povos, né? Que eram diferentes, né? Expressarem a sua fé, né? Ontem, na live, inclusive, eu falei sobre Odin. Ah, sim? É, porque ele era um deus, mas existiam outros. Ele era o principal, mas existiam outros. Então, ele não poderia se assemelhar às outras religiões por conta disso. Mas eu agora parei de brigar com você. Que bom. Nós vamos ao intervalo e, na volta, vamos falar sobre as sete dores de Maria. Estou te esperando. Estou te esperando.